Música Recebemos aqui no nosso estúdio, aqui no nosso estande do Geminas TV Uma convidada muito especial para falar sobre um assunto também muito especial A história da Fê Linju, quando começou, ao longo dos anos, como foi crescendo, a mudança de local E aqui ao meu lado, ela, Rosana Marques, né? Rosana, seja muito bem-vinda ao Geminas Fale pra gente como que foi que começou, quem foram os idealizadores deste projeto da Fê Linju? Nós começamos a CINJU em 96 E logo em seguida a gente achou que tinha que fazer um evento que pudesse mostrar os nossos produtos Pro Brasil, pro mundo E daí veio a ideia de uma feira E aconteceu Com muito trabalho, muita dedicação, muito choro também Mas em 1º de maio de 1997 A gente estava ali inaugurando a primeira Fê Linju A Fê Linju, ela começou numa história conjunta, junto com a CINJU, né? Isso, foi da CINJU, saiu a Fê Linju A gente se uniu e montou essa feira Sem nenhuma experiência, sem nunca ter visitado ou exposto em uma feira E a gente, com a cara e a coragem e a vontade de fazer a diferença Nos unimos e fizemos essa feira E interessante que essa primeira feira já foi de uma maneira assim, bem profissional Os homens de terno, bem vestidos, as mulheres, já com modelo, já com desfile Sabe, foi mesmo um divisor de águas Eu digo que foi uma juruáia antes da primeira feira E uma juruáia depois E a cada ano, essa feira está melhor, mais profissional E que nos ajuda a fazer bons negócios o ano todo E Rosana, desde a primeira, 19 anos atrás Quantas empresas entraram na primeira Fê Linju? Na primeira exposição, você sabe me dizer? Eu acho que foi 12 empresas que aderiram Até hoje, o pessoal ainda resiste um pouco em aderir Porque é um custo alto, é muita preocupação A preocupação com a imagem, o que mostrar, como montar, planejar tudo isso E paralelo à feira, a gente está com as lojas abertas Atendendo com toda a estrutura lá atrás Então precisa de mais pessoas, de mais planejamento Então, assim, fica um pouco difícil, realmente Então muitas vezes não aderem por isso Então até hoje ainda o pessoal resiste Mas eu faço tudo até hoje para que as pessoas acreditem Porque essa feira é uma vitrine E é através dela que a gente faz bons negócios o ano todo A primeira, a Fê Linju, aliás Algumas das cidadas da Fê Linju não foi aqui Foi em um outro local Onde que era? Como foi que isso foi? Galpão de festas na entrada da cidade Existia o galpão e uma quadra A quadra não era coberta Na primeira feira a gente fez esse desfile interno com os estandes Como é menos expositores, o espaço dava para isso Na segunda, essa feira já foi feita realmente a céu aberto No sol, tinha sol, tinha tudo aberto A gente fez essa passarela nessa quadra E o desfile aconteceu lá É, que negócio, se não tiver um sofrimentozinho, né? Não tem como chegar lá, né? Essa ansiedade, acho que necessária Porque se não tiver um pouco de ansiedade Desfriozinho, parece que as coisas não acontecem E dedicação, né? Tem que ter isso para nos motivar mesmo A dedicar e fazer as coisas acontecerem Quando foi que ela veio aqui para este local? Nós estamos no terceiro ano aqui Terceiro ano, já Ele ainda está em construção, mas Este ano inaugurando Já está com uma boa estrutura Este ano inaugurando um ofiteatro Que está em um local bem mais profissional para o desfile Nossa, adorei, estou adorando tudo Olha que ótimo E como que foi o reconhecimento ao longo desses anos? Tanto aqui para o sul de Minas e nível nacional também Foi uma coisa assim, um boom, né? É Fala um pouco para a gente Então, é por isso que eu vendo essa ideia Essa feira todo ano Luto para que saia uma coisa bem legal Porque é ela que dita as nossas vendas o ano todo Essa feira dá imagem para as nossas empresas Para a cidade, a nível Brasil e até fora Quantas pessoas todo ano que passam a conhecer Juruá Através dessa feira E onde eu vou, eu levo essa ideia Falo, esse dia eu estava fazendo uma palestra lá em Penápolis Falei de Juruá e a semana passada recebemos clientes E falou assim, eu vi você falar da cidade lá em Penápolis A gente passa sempre na estrada indo para Lavras e não sabia de Juruá Então assim, todo mês tem gente nova na cidade A feira mesmo, quantos clientes novos a gente prospectou ontem? Que foram, fizeram negócio na loja, tornam clientes para o ano todo É muito válido, né? A Felinju é uma oportunidade de negócios, né? Uma oportunidade de negócios Que tem que acontecer todos os anos Hoje, este sucesso E o que você espera no futuro da Felinju? Ano que vem, 20 anos, né? Como que você enxerga isso daqui a algum tempo? E quais são as suas expectativas para o próximo ano? Que seja cada vez mais profissional Que nos faça fazer mais produtos inovadores Que a gente pesquise, busque aqui, busque fora Porque é muito interessante o associativismo que tem na cidade A gente concorre e ao mesmo tempo se une Para fazer algo diferente, junto E as coisas acontecem A união faz a força A união faz a força, realmente Juruá é o exemplo disso E com a feira, se ela não deixar de acontecer Acho que não tem erro Porque até pelo nosso modelo de negócios A crise é favorável Porque nós vendemos isso para consultoras Essas consultoras, elas começam a A procurar um aumento de renda Ou até uma renda quando não estão empregadas Uma opção mesmo de negócio Começam a vender E se estão sem emprego Mas ainda parece mais consultoras vendendo Então sempre temos oportunidades Eu enxergo assim, possibilidades e possibilidades Para Juruá Negócios em todos os sentidos Todos os sentidos Tanto para o empreendedorismo Para a pessoa que quer entrar Para o meio do empresariado E também gerar empregos Isso E agora a gente ainda está vendendo pela loja virtual Que está um sucesso também Me surpreendeu Eu mesmo não imaginaria que as pessoas gostariam De comprar a lingerie pela internet E você precisa ver como está chegando A nossa marca Até as pessoas E as pessoas comprando pela loja virtual O e-commerce tem tomado Uma diversidade Uma imensidão muito grande Nossa, uma grande oportunidade Uma grande possibilidade mesmo de negócio É, já é para finalizar Então gostaria que você deixasse um convite Já que já está no segundo dia No finzinho já do segundo dia Queria que você deixasse um convite O pessoal está vindo aqui Prestigiar amanhã O último dia da feira Passando no seu stand E também conhecendo os outros Estandes expostos aqui na feira Na Felinju Ok, fica o convite Para visitar A 19ª Felinju A Felinju 2016 Visitar o stand da Oziuzi A loja Oziuzi E amanhã Às 10 da manhã Nós temos um desfile No salão de desfile Da Expo Juruaia Aqui da feira Com apresentação De danças turcas A dança dos sete véus Presença VIP Do Cadu Moliterno E Cristiano Rodrigues E ao meio-dia e meio Desfile na loja Oziuzi Também Espero vocês Muito obrigada Rosana pela oportunidade E pelas palavras lindas Falando com tanto orgulho Da Felinju E dessa cidade Que tem trazido também O orgulho Não só para você Mas para todos nós Aqui da região E da cidade de Juruaia Eu que agradeço É uma honra É um prazer Tergeminas aqui com a gente Vocês são muito parceiros Muito companheiros Sempre Muito obrigada Continue conectados Aqui na cobertura Oficial Aqui da 19ª Felinju Aqui em Juruaia Geminas TV Clique e assista Música 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 Música